Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu quero compartilhar mais um provérbios que certamente são ensinamentos que o grande rei Salomão nos deixou. O livro de provérbios contém, está recheado de tanto princípios, ensinamentos, conceitos, quando nós aplicamos para nossas vidas somos muito abençoados. E eu quero compartilhar com você nesse dia sobre o temor a Deus. Eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. E hoje o tema é, o que significa temor ao Senhor? Temor ao Senhor não significa ter medo de Deus, que Ele vai punir, que Deus é carrasco, que Deus está com o chicote na mão para te açoitar quando você peca. O temor a Deus significa respeito, significa reverência, significa você buscar ao Senhor com amor, com dedicação. Significa você ver Deus como o Pai, um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, um Deus santo. Então significa você se postar diante do Senhor com reverência, com essa atitude de reconhecimento que Deus é Senhor da tua vida, que Deus é Pai, que Deus te ama e que Deus, Ele é santo. Isso é muito importante você entender, isso é temor a Deus. Mas nós podemos ver algo interessante, que Salomão, ele teve uma referência que foi seu pai, que ele foi um homem temente a Deus, obediente a Deus, que reverenciava a Deus, que tinha sete devocionais todo dia, estava na presença de Deus, estava na presença de Deus, buscando a Deus, servindo com esmero, com amor, e ele foi um homem muito abençoado, porque a palavra do Senhor diz, provérbios capítulo 19, verso 23, Então essa é uma das promessas maravilhosas que você pode desfrutar. Então esse é o segredo da bênção de Deus, o segredo da felicidade, o segredo de termos uma vida próspera. É temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas temer a Deus, reverenciar a Deus, reconhecer que Ele é santo, e você se portar como um filho obediente, que segue os caminhos do Senhor, que ama o Senhor, que o seu coração está em primeiro lugar nas coisas do Senhor, e o resultado será feliz e terá uma vida longa. Então é uma ordem, é um mandamento com promessa, se você aplicar para a sua vida. Então hoje eu quero te ajudar a você se apropriar desse grande ensinamento, que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, segundo Coríntios capítulo 1, segundo Coríntios 7, verso 1, Tendo, ó amados, tais promessas, purificamos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Tendo, ó amados, tais promessas, purificamos-nos, santificamos-nos de toda impureza, como da carne do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Se você é filho de Deus, a tua chamada é andar em santidade, andar na presença de Deus. A Bíblia fala, aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. Esse é o estilo de vida que Deus espera que você tenha. Andar na presença do Senhor e cumprir os propósitos de Deus, que Deus confiou para você na terra. Você pode dizer, mas que propósito que Deus tem para mim na terra? É você ser o exemplo de marido para a sua casa, ser o exemplo de esposa para o seu marido, para os seus filhos, ser o exemplo de caráter. Isso é temer a Deus, isso é honrar a Deus, andar em santidade e refletir o temor do Senhor. Quem anda na presença do Senhor e obediência, esse reflete o caráter de Deus, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, o amor de Deus. Então eu quero deixar alguns textos que vai tocar no teu coração. Provérbios capítulo 8, verso 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então o temor do Senhor consiste em aborrecer o pecado, aborrecer tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que buscar a santidade e sim aborrecer o mal, aborrecer o pecado. O pecado significa, em outras palavras, odiar o pecado. É você desprezar tudo aquilo que você estava no passado, debaixo desse jugo do pecado, pornografia, prostituição, tudo aquilo que você era apegado, mas hoje você é nova criatura. Que a atmosfera de Deus venha influenciar a sua vida, que a atmosfera de santidade, de amor, olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro João 4, 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quer dizer, o amor de Deus, ele lança fora todo medo, lança fora toda angústia, ansiedade, porque você tem convicção do amor de Deus na sua vida e essa convicção do amor de Deus na sua vida leva você a andar em santidade, leva você a andar em honestidade, leva você a andar numa vida que agrada o coração de Deus. Deus, e com certeza, a essência de Deus é o amor, Deus é amor e Deus habita em você e você é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai olhar para você mesmo, você vai ver as impurezas na sua vida e você vai reconhecer os teus pecados, aqueles pecadinhos que você relativizava, se justificava. Você vai dizer, Senhor, me purifica de todo pecado, limpa de todo pecado, limpa a minha mente de todos os valores errados, que a tua santidade, que o teu amor envolva a minha vida. Isso é temor a Deus, é desejar andar na presença de Deus, porque andar na presença de Deus gera temor a Deus, mais respeito, porque nós vivemos um tempo de desonra, um tempo que hoje autoridades são desrespeitadas, as pessoas não respeitam o pai, não respeitam os professores, não respeitam o presidente da república. E a bíblia fala, toda autoridade é constituída por Deus, quem resiste a autoridade resiste ao próprio Deus, então falta temor no coração do povo e nós temos que ter temor a Deus, temos que se voltar a Deus e amar a Deus e não ter medo de Deus, pelo contrário, Deus é acessível, Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade, Ele não faz excepção de pessoas, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a bíblia está recheada de grandes lições, provérbios capítulo 1 verso 7 fala assim, Quem diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então nós vemos como é importante o temor do Senhor, que faz você andar numa vida que agrada o Senhor. Agora a bíblia fala que os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam o temor do Senhor. Então hoje é uma cultura da desonra que nós estamos vivendo. E a bíblia fala, amados, que eu quero deixar algumas promessas. Olha aqui, preste muita atenção nessas promessas para aquele que obedece ao Senhor, temendo ao Senhor. Salmos 34 verso 9, temo ao Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que temem a Deus. Salmos 34, 7 O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqueles que temem a Deus, Deus coloca anjos para o guardar, o proteger. Salmos 112, verso 1 e 2 Aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra. Olha que promessa maravilhosa. Salmos 112, 1 e 2 Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra. Salmos 25, 12 Quem é o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. Que maravilha! Olha aqui, mais outro Salmo. Salmos 115, 13 Abençoará os que te temem, ó Senhor, do menor ao menor. Salmos 115, 13 Abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Então, o Senhor promete abençoar os que temem ao Senhor, os que respeitam ao Senhor, os que adoram ao Senhor, os que têm comunhão com o Senhor. Salmos 128, verso 1 e 4 Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera. Em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quer mais ainda textos bíblicos sobre o temor do Senhor? Salmos 145, 19 Ele realiza os desejos daquele que o temem. Ouve gritar por socorro e salva. O Senhor realiza os desejos do que o temem. Quando gritar por socorro, o Senhor estará pronto para livrar. Provérbios 10, 27 O temor do Senhor prolonga a vida. Olha que texto maravilhoso. Mais um provérbios aqui. Provérbios 14, 26 Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Refúgio para os seus filhos. Mais outro texto maravilhoso. Provérbios 14, 27 O temor do Senhor é a fonte de vida. Afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor é a fonte de vida. Afasta das armadilhas da morte. Provérbios 15, 33 O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade e antecede a honra. Mais um provérbios. Provérbios 16, 6 Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. O último provérbios. Provérbios 24, 4 22, 4 Provérbios 22, 4 A recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e são honra e são vida. A recompensa da humildade é o temor do Senhor. São riqueza, honra e vida. E interessante que eu quero deixar bem claro que Salomão antes de morrer, ele estava na sua velhice, já estava com seus dias contados para morrer. Ele cometeu muitas loucuras porque ele se desviou dos princípios do caminho do Senhor. Mas ele deixa o último recado antes de morrer, um recado muito sério. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 Aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essência para o homem. Ele deixa bem claro. Em resumo, tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essência para o homem. É essencial para o homem. Então, tema a Deus e você terá uma vida vitoriosa. Temer a Deus, novamente eu falo para você, é honrar a Deus. É dar o seu melhor tempo para Deus. É você estar buscando a Deus. Tem que ser prazeroso. É você obedecer a Deus. É você orar todos os dias. Senhor, santifica a minha vida. Santifica meus pensamentos. Santifica, Senhor, as minhas ações. Que eu faça segundo a tua vontade. Que eu possa expressar o caráter de Deus, a vida de Deus, o propósito de Deus. Eu quero manifestar o temor do Senhor na vida das pessoas. Que elas olham para mim e vejam o caráter de Deus. Vejam na minha vida uma vida de obediência. Submissão aos princípios da palavra do Senhor. Então, que você hoje tome posse dessa palavra, porque a sua vida será transformada. Aqui está ensinamentos que eu passei para você, ensinamentos que vão deixar você impactado se você aplicar. Porque você vai viver uma vida vitoriosa com Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero abençoar todos. Ó Deus, que hoje estão tomando posse dessa palavra. Temer a Deus é amar o Senhor, é respeitar o Senhor, é ter prazer de andar na casa, na presença do Senhor. Ter prazer de ir na casa do Senhor. Adorar o Senhor, Pai. Ter o prazer, Senhor, de meditar na palavra do Senhor. Ter o prazer de orar, prazer de louvar, adorar e andar na presença do Senhor. Porque o Senhor é nosso Supremo Pastor e nada nos faltará. Que possamos andar lado a lado com o nosso Supremo Pastor e adorar o Senhor. Viver uma vida de adoração, porque nós fomos criados para a louvor da sua glória. Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoa todos que estão me vendo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho, dá o seu like, pra você receber notificações de mensagens. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.